Esse é um Landau 1982 placa preta, um monstro V8 de quase 6 metros de comprimento. O Landau é um dos maiores carros de luxo já vendido pela Ford aqui no Brasil, seja por padrão de qualidade ou simplesmente pelo tamanho mesmo. E hoje a gente vai ver tudo o que tem pra ver desse luxuoso sedã full size aqui em perfeito estado de conservação. Vamos falar do magnífico espaço interno, itens de acabamento que dão couro em carro moderno, do espaço do porta-mala, do motorzão e é claro que a gente vai levar ele pra dar um rolê. E vamos começar falando aqui da frenteira, né? Como eu disse, placa preta pra provar que ele tá todo original. E o símbolo do Landau é bem curioso, porque na verdade ele é o símbolo do Lincoln. Só que em vez de estar em pé, ele tá deitado. E aqui Ford, pra você não se confundir, achar que a Fiat quer fazer um monstro dele. Claro que não, né? Vamos falar então aqui do motorzão. E abrindo aqui a gigantesca tampa do cofre do motor, temos o monstro aqui V8. Primeiro, esse aqui foi o primeiro carro nacional a ter farol bi-iodo. Olha só que bacana, hein? Vamos falar aqui do motorzão. Primeiro, né? Não temos manta acústica, pra época acho que nem existia. Mas o que é legal, olha isso daqui. A gente não tem braço pantográfico, mas tem um mecanismo aqui pra segurar, né? Então nada de varetinha aí sim. E precisa, né? Ter esse mecanismo, porque a tampa é bem pesada. Vamos falar então da potência aqui desse motor V8. Esse motor foi o mesmo usado no Maverick V8, Maverick GT. E também, esse motor é tão bom, mas tão bom que foi usado na Explorer ano 2000 lá nos Estados Unidos. O mesmo motor foi usado no ano 2000. Claro que aí não era carburação, né? Lá no ano 2000 era injeção, mas era o mesmo bloco do motor. São 199 cavalos e 39,8 quilos de torque a 2.400 giros. E isso garante um 0 a 100 de 15,3 segundos. Porque é claro, né? Que este carro não é um carro leve. Pesa uma tonelada a 838 quilos. É o único carro, provavelmente, que é mais pesado que sua sogra e seu patrão juntos. E eis aqui que chegamos na belíssima e gigantesca traseira do Landau. Somos brasileiros e gostamos, assim, de traseiras grandes, né? A gente gosta. Primeiro, o que é bem legal, como você está vendo aí, né? É como ele é comprido. Depois do teto de vinil vem, assim, uma coisa gigantesca. Parece que tem um Fiat Mobi aqui atrás. Outra coisa que é curiosa aqui é o tamanho do Landau. Hoje em dia os carros são pequenos e tem o nome do carro gigantesco. Aqui, ao contrário, é pequeno num carro gigantesco. Bom, porta-mala tem 548 litros. E para abrir, tem um botãozinho lá no porta-luva que você aperta. E aí o porta-mala abre, olha só. Bom, e como esse é um carro de luxo, o porta-mala é inteiro forrado. Olha só que maravilha, hein? Não tem lata a aparecer em lugar nenhum. Muito bem forrado. A gente tem um step aqui que realmente rouba muito o lugar do porta-mala. Mas, se você tirar aqui o step, dá para você levar aqui uns 8 presuntos. Dá para levar que eles ainda vão confortáveis. Outra coisa bem curiosa que tem aqui é instrução para troca de pneu. Olha só, não é muito comum você ver isso num porta-mala, né? Mas está aí, porta-mala está de parabéns. E eis que chegamos no banco de trás do Landau. Ou melhor dizendo, eis que chegamos no banco de trás mais confortável da indústria automotiva de todos os tempos. Não é o mais confortável da década de 70, da década de 80. Não, até hoje é o mais confortável. Galera, que banco, que sofá isso daqui. Bom, não temos encosto de cabeça, nem cinto de três pontos. Cinto só abdominal para todos os três ocupantes. Claro, né? Década de 70, esse carro é especificamente da década de 80. Ele foi feito lá na década de 70. Mas, galera, isso aqui é um sofá. Olha o quanto eu sinto, o quanto eu fico confortável. Aquele sofá da vovó, sabe? Não só isso. O tecido é um veludo azul. Vocês não estão ligados na qualidade que é isso daqui. Se liga nisso, galera. É um tecido, é uma coisa gostosa. Parece um ursinho de pelúcia o banco do carro. Espetacular. E ó, apoio de braço aqui. Claro, e ó, tudo forradinho. Não deixa aparecer nada. Simplesmente espetacular. E a gente tem luz de leitura aqui e alça PQP para todo mundo. Chupa essa manga, Volkswagen. Vocês até hoje, né? Alça PQP é luxo para vocês. Por falar em luxo, vamos falar aqui do acabamento da porta. Se liga nisso, galera. Tudo couro. Ó, couro macio. Aqui também é couro. Aqui o símbolo, né? Tem um detalhezinho cromado. Aqui a alavanquinha, né? O vidro desce inteiro aqui. Então dá uma sensação de amplitude. Legal que a gente tem aqui, ó. Tipo um carpete felpudo aqui, mais cromado. Ó. Viram o paráfuso aparecendo? Claro que não tem, né? Ó. Cinzeiro, claro. Todo mundo fumava nessa época. E olha como esse carro tá conservado. Acho que nunca bateu uma bituca de cigarro aqui. Quer abrir a porta? Se liga nesse mecanismo que legal. Você pega isso daqui, puxa pra cá. E depois você abre. Olha só que bacana, hein, galera? Olha só. Ó o barulho da porta. Pura qualidade. E não é só conforto, como também é espaço. O banco da frente, ele é regulável. Ele vai pra frente e pra trás. Mas ele tá regulado pra mim, como você sabe muito bem. Eu tenho 1,83m e se liga nisso daqui. Achou que ia faltar espaço? Achou errado. Ó. Tô muito confortável, galera. Tem muito espaço aqui pra mim. Muito confortável. Tem uma bolsinha aqui pra você guardar qualquer coisa. E apesar de ser um carro de tração traseira. O túnel central até que não é tão alto assim, não. Então dá pra ir 3 pessoas aqui tranquilamente. Na verdade dá pra ir umas 8, né? Mas é homologado só pra 6 pessoas esse carro. Sim, você não escutou errado. 6 pessoas. São 3 aqui atrás e 3 ali na frente. Mas eu já mostro ali na frente. Primeiro, eu quero mostrar um detalhe bem bacana aqui na porta. Porque você pode pensar que é uma porta pesada, né? Mas não é não. Porque se você observar bem, ele tem uma molinha aqui que ajuda ela a abrir e a fechar. Não só isso. Ela prende aqui na posição aberta. Então ela sempre vai ficar na posição ideal pra você entrar e sair com muito luxo. E eis que chegamos aqui no maravilhoso banco da frente. Galera, primeiro, olha o tamanho disso, ó. Eu não alcanço vocês. De tão grande que é. É impressionante. Como lá atrás, né? A gente tem um sofá aqui. Não é o banco. É um sofá. E tem cinto de 3 pontos. Pra quem vai nas pontas. Quem vai no meio, só cinto abdominal. Mas, ó. Falar pra vocês. Dá pra ir 3 pessoas aqui na frente. Tranquilíssimo. É muito grande esse carro. Não só isso, né? A altura aqui também é boa. Me sobra aqui uns 5 ou 6 dedos aqui. Tô bem tranquilo. Vamos falar de um painelzão aí. Como você pode ver, é um painel incrivelmente completo. Tem ar-condicionado esse carro. Tem som toca-fita estéreo. É coisa assim que realmente era o luxo do luxo. Isso aqui era cava de presidente, de dono, de multinacional. É carrão mesmo. Qualidade aqui do painel, né? Aqui é tudo soft touch. Olha só que maravilha, hein? Aqui é um vinil. Enfim, tem porta-luva ali com chave, que eu já falo daqui a pouco. Olha o ar-condicionado, galera. Tem ar-condicionado aqui também. Tem ali e tem aqui. Show de bola, hein? E antes de eu falar aqui da porta. Olha só que coisa curiosa a gente tem aqui. Bom, a gente tem o quebra-vento. Mas você não abre na mão, que nem um Voyage 86. Não, não. Você tem uma manivela exclusiva pro quebra-vento. Então você gira e ela vai abrindo pra entrar um ar assim na sua cara. Bem legal. Qualidade da porta aqui é excepcional, como lá atrás, né? Tudo couro. Olha só que maravilha. Parece uma poltrona de luxo, né? A gente tem luzinha pra quando sua porta estiver aberta pra não passar um louco arrancar sua porta. Aqui é a manivela do vidro comum. Aqui é pra ajustar o retrovisor. Olha só que luxo, hein? E aqui também pra abrir a porta. Muito legal. Muito bem acabado, hein? Outra coisa que vale a pena aqui citar é o emblema da Ford, quando você abre a porta, né? É bem engraçado como essa época o carro era muito grande e os detalhes pequenos, né? Como lá atrás, escrito Ford é bem pequenininho. Quando você abre hoje, a porta de um carro tá escrito gigantesco. Quase tá mandando a porta inteira o nome do carro, pra você não esquecer que carro que é. Bem curioso, né? Temos aqui um belíssimo volante, quatro raios. Também foi usado no Maveco também na época, hein? E olha que legal, aqui de forma transparente, que um vidro, a gente tem as posições do câmbio. A alavanca de câmbio fica aqui. É um câmbio de três velocidades. Pra época era um câmbio bem moderno, né? Diga-se de passagem. E aqui a gente tem a seta. Agora, esse carro tem umas coisas bem legais aqui na parte de baixo, atrás do volante. Começando, a gente tem aqui o freio de mão, que no caso aqui é de pé, né? E você solta ele por aqui. Aqui a gente tem o afogador, né? Que na época precisava ter pisca-alerta. A gente tem aqui capuz escrito. Sabe o que é isso? Bom, a hora que eu aperto, eu abro lá na frente. Chama capuz, o capô do motor. E aqui, olha isso que curioso, tá escrito ar. A hora que eu aperto aqui, eu abro uma entradinha de ar que fica aqui. E aí você vai falar assim, nossa Lucas, é pra sair ar condicionado para os pés? Não! Isso simplesmente pega o ar que tá vindo lá de fora e joga pra dentro do carro. Ar sujo, fedor, tudo vem pra dentro do carro. Eu falei com o dono, né? Ele mantém esse carro, assim, um estado de conservação impecável. Ele falou que nunca abriu isso, nem vai abrir. Já aqui, a gente tem nível de combustível e velocímetro. Olha só que curioso, que vai até 180, que era muita coisa pra época. Aqui a gente tem odômetro. A gente tem aqui botãozinho pra acender o farol. Aqui para o limpador. E aqui para o lavador do para-brisa. Aqui a luz de óleo. Aqui o reloginho. Se eu ficar quieto, você consegue escutar o reloginho. E é como eu sempre digo, se é relógio analógico é porque você é da realeza. Se fosse relógio digital é porque você é plebeu. Já aqui embaixo temos o temporizador do para-brisas. E legal que olha isso daqui, é de fábrica isso, né? Vinha com instruções de como utilizar. Bem bacana. Aqui ao lado temos luzinhas de indicação do motor. Então se tiver quente, freio, enfim. E aqui temos os controles do ar-condicionado. Olha que coisa mais linda. Aqui temperatura, aqui onde vai sair. E aqui a velocidade do ar. Cara, para essa época um carro ter ar-condicionado, você não está entendendo. Isso aqui é sim muito, mas muita riqueza para o carro. Aqui temos o miolo da chave, uma saída de ar-condicionado. E aqui a gente tem o famoso toca-fitas Philco. E antes de eu falar do toca-fitas, se liga que curioso quando você dá seta nesse carro. Você deve ter visto no painel que tem um espaço aqui e outro espaço ali. Olha que legal. Ele tem uma seta de cada lado. Toca-fitas, como eu disse, é super tecnológico para a época. Ele era estéreo. E não só isso. Olha que legal. Quando você comprava o carro, eles te davam uma fita cassete. Para você não ter que escutar a Zé Ramalho, nada assim não. Vinha com uma fita cassete, tipo como se fosse um manual de instruções do carro. O manual de instrução em si já era bem legal. Quando você abria, olha, tinha uma folha aqui. De papel manteiga. E tinha muita coisa bacana. Enfim, mais velho. Vinha em áudio. Isso aqui é muito legal. E isso é o que vem na fita de manual de instrução do seu Landau. Eu posso apreciar a exclusividade do Landau Série 2. Vamos dividir os detalhes em três categorias. Conforto, luxo e segurança. Conforto, luxo e segurança. Você pode resumir o Landau nisso. Bem legal, hein? Seguindo, a gente tem um porta-luvas com chave. E o botãozinho para abrir o porta-mala, como eu já tinha dito. E é claro que um carro dessa época, desse tamanho, desse luxo todo, bom, a gente tem cinzeiro e acendedor de cigarros. Que era tipo uma coisa nobre você fumar, né? Você abre aqui, olha isso, tudo cromadinho. Olha que coisa mais linda, hein? Outra coisa que chama atenção é aqui o parasol. Porque não é porque é parasol que usou material ruim, não. Não, não. Tudo nesse sué de camurça aqui, essa coisa maravilhosa. Assim como o teto aqui do carro, o forro do teto. Cara, acho que eu nunca vi um forro de teto assim tão caprichado, impressionante. Outra coisa que impressiona, galera, é a distância do carro. Olha onde termina lá o símbolo do carro, como que tá longe. E olha só que legal que tem aqui no freio. Freio a disco. Isso também era bem moderno pra época, hein? Olha que legal. Eu giro aqui, eu consigo distribuir o som pelas caixas de som do carro. Bem bacana, hein? Fora isso, né? Esse carro é uma barca. A gente mediu aqui. Cabe exatamente três de mim, assim, deitado pra caber desse carro. Então dá pra você esconder vários telefones diamantes. Melhor de tudo, você leva sua sogra lá na outra ponta, a jararaca nem fica perto de você. De qualquer maneira, galera, chega de falar. Vamos levar esse V8 pra dar o rolê e a gente vai falar do consumo. Bora lá. E é isso aí, galera. Olha que sonho de infância, hein? A bordo de um Landau. A primeira coisa que chama atenção é o quanto ele anda. Eu achei que ele ia ser aquele... E sair do lugar. Não. Ele vai na hora. E outra coisa... Olha, olha... Ele realmente anda bem. E o volante é muito leve. Legal que é um volante fininho, né? Pra época. Mas ele é muito leve. Olha isso que surpreendente. Eu tava esperando outra coisa. Tava esperando um carro, assim, bem manso, né? Com bastante potência, mas pra levar tudo isso e a semana... Não! Olha! Ele é rápido! Ele tem um câmbio de três marchas, é rápido. E o volante é ultra, ultra leve. Muito legal, ó. Vamos tentar dar um balão aqui. Olha isso! Eu tô dirigindo com uma mão, um Landau. É surpreendente. É muito legal de dirigir, né? Ele é muito grande. Então, legal que o símbolo ajuda você ver o final do carro. Porque realmente não tem fim. Daqui até o final do carro, galera, tem, assim, um Fiat Mobi. E mais um pouco. Ó, galera, só pra vocês terem uma noção. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Olha como que ele vai. É impressionante. E o câmbio também troca de marcha de uma maneira suave. Tem muito câmbio, juro pra você. Tem muito câmbio hoje em dia que não tem uma troca tão suave quanto esse carro. É impressionante quanto ele era à frente do tempo dele. Vamos pegar aqui um trechinho de rodovia com ele pra gente poder acelerar um pouco. Rapidinho. Vamos falar sobre consumo, então. Que eu vou falar pra vocês que esse carro, assim, ele não é tão beberrão quanto eu achava que era. Claro, esse aqui é um exemplar em perfeito estado de preservação, né? Então a gente tá falando uma média de 4 na cidade e 7 na estrada na gasolina. Eu juro que eu esperava menos. Tô bem surpreso. Esperava, assim, uma coisa muito pior do que isso. Ele é econômico, lógico. Se você considerar que é um carro V8 e quase 2 toneladas. Olha como que ele vai. Olha. Legal que a correçaria, né? Tem aquele joguinho. Muito legal, galera. E ele é bom de freio também. Freio a disco. E olha como que vai, galera. Olha. É impressionante, viu? Olha. Ele é um carro bem à frente do seu tempo mesmo. Assim, parece que eu tô dirigindo um ômega. Um ômega, assim, da década de 90. É impressionante, olha. O conforto a bordo é excepcional. É excepcional o conforto a bordo. Olha como que eu tô folgado aqui. Então, assim, é realmente um carro, olha. Era da realeza daquela época mesmo, ó. Brincando, você tá sem já. E isso num câmbio de 3 marços só. Excepcional, galera. Olha. Muito legal. E esse foi o Ford Landau 1982 V8. Uma máquina que, olha, você tinha que ser, assim, muito rico. Em termos de hoje em dia, seria uma coisa, assim, entre 350, 400 mil reais um carro desse. É uma máquina, uma experiência espetacular dirigir um carro desse. E você, gostou do vídeo? Já tinha visto? Matou a saudade? Teve nostalgia com o vídeo? Deixa aí nos comentários. Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima aí. Valeu!